Escolha um lindo tecido, coloque um preto básico e você vai ter um trabalho maravilhoso! Já peltou um horto aí gente! Sabe o que é? Um caminho de mesa com quatro fases para cortar e quatro fases para costurar. E você tem um lindo caminho de mesa. Quer para entender? Quer? Então vem! Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A TV Cláudia lá está perguntando para mais um passo a passo pelo... Cortei a faixa. Essa faixa aqui ela tem 35 cm de largura pelo comprimento do tecido, tá? Que nesse caso aqui está com mais ou menos... Não vai ficar com esse tamanho, deve ficar um pouquinho menor. Mas ele está agora com... Vamos ver... Com 1,44. Tá? Então 35 por 1,44. As faixas cortei com 7 cm de largura pelo comprimento também do tecido que está mais ou menos com esse tamanho. Ó! Tá? Passando um pouquinho... Um pouquinho de nada para cada lado. Então o que é que nós vamos fazer agora, gente? Preto é preto, se tem lado eu não sei. Aqui não dá para ver se tem. Se tiver lado, tá? Do avesso e do direito, você vai colocar direito com direito aqui, ó. Direito com direito. E você vai passar aqui um pé de máquina. O que você fizer aqui, gente, vocês vão fazer aqui, ó. Direito com direito. Um pé de máquina aqui, ó. Certinho. Depois nós vamos bater o ferro e abrir a costura que vai ficar aqui atrás. Tá? Que essa costura vai ter que ficar abertinha, bonitinha. Que eu já falei para vocês. Parem de economizar no ferro. Olha a preguiça. Tá bom? Então vou passar aqui e vou passar aqui e já mostro isso aqui para vocês. Pronto, turma. Ó. Passei um pé de máquina, ó. Aqui. Abrir a costura, conforme falei para vocês, ó. Tem que abrir a costura. E aí quando você abre a costura do lado de cá, ela fica assim, ó. Certinha, certinha, certinha. Tá certo? Primeiro passo já foi feito. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui atrás, gente, um forro. Não vou colocar manta, porque eu não vou quiltar nada. Vou fazer esse caminho de mesa bem simples. Então eu vou cortar um forro aqui, ó. Porque o que que eu vou fazer? Vou colocar esse forro aqui em cima. E vou passar uma costura toda em volta. Tá? Por quê? Para eu fazer esse bico que eu quero fazer, eu tenho que ter já o forro colado aqui. Tá? Então eu vou cortar esse forro e vou colocar ele aqui. Segura aí, então. Como aqui tem 37, eu cortei o forro também com 37 de largura. Tá? Uni as duas pontas. Gente, preto é fogo. É complicado enxergar preto com preto. Mas vamos lá. Tá? Uni um lado todinho, ó. Alfinetei. O que que eu vou fazer aqui? Passar aqui um pezinho de máquina, tá? Ó. Aí a mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer desse lado aqui, ó. Vou unir os dois lados certinho. Vou alfinetar, tá? Vou alfinetar aqui tudinho e passar um pezinho de máquina aqui, ó. Tá certo? Com o lado, ó. Direito do tecido virado para baixo com o direito do tecido do forro que você está fazendo. Tá? Então direito com direito. Como preto não tem lado direito aqui, porque não dá nem para enxergar para o lado direito, então eu boto qualquer um mesmo. Tá bom? Então direito do tecido com direito do tecido. Alfineta e vamos passar aqui um pezinho de máquina. Gente, o que que é um pé de máquina? Vocês estão careca de saber o que que é um pé de máquina. Mas vamos lá, ó. Um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina, gente, é a distância que a gente tem daqui onde entra a agulha, tá? Até aqui. Então quando você colocar aqui a sapatilha, você tem que colocar ela rente ao tecido e ir costurando, tá? Então você vai passar aqui. Isso se chama um pé de máquina. Essa distância daqui, da onde entra a agulha até aqui, ó, a beirada, tem 0,75 de distância, tá bom? Nessas máquinas aqui que eu trabalho, tá bom? Tem máquina que tem um centímetro. Mas aí depende da sua máquina. Você costura, tá? Nas duas pontas. Agora, ó, vou colocar mais ou menos essa faixinha aqui junto com essa aqui, porque eu vou acertar, tá vendo? Acertar porque ficou torto aqui, né? No final. Então vou dar uma acertada aqui. Coloquei aqui na tábua certinha, aqui na tábua, tudo direitinho. E agora eu vou dar uma cortada aqui de acordo com o menor tamanho que tá aqui embaixo, ó. O menor tamanho é o preto aqui, ó. Então eu vou cortar aqui no número 5, ó. Pra acertar tudo aqui, ó. Número 5. Pronto, vou ver aqui se tá tudo certinho, ó. Não tá, ó. Esse aqui ainda tá menor. Mas não vai ter problema, gente. Por quê? Porque esse bico aqui, ó, esse pedaço todo aqui, ele vai sair, tá? Então aqui não tem problema, está um pouquinho menor que o outro. Não vai interferir, porque nós vamos fazer uma dobra aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Então o fato daqui, ó, tá um pouco menor que aqui, não tem problema porque essa parte aqui vai sumir. Se vocês quiserem acertar, tudo bem, podem acertar, tá bom? Ou vocês podem vir aqui, ó, e acertar desse jeito aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês vão pegar aqui o final da régua aqui, ó, qualquer linha aqui, ó. Colocar certinho aqui, ó. E fazer o corte aqui que tem que fazer, ó. Tá? Aí vocês, ó, cortam aqui, ó. Tá bom? Ou coloquem na placa aqui, ó, o máximo que vocês puderem aqui. E vem aqui e acerta, tá? Ó. Vem aqui, tchum, e corta. Mas você tem que botar esse lado aqui retinho. Feito isso, gente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer agora uma marcação aqui, ó. Essa marcação, gente, é a marcação de onde nós vamos cortar. Isso aqui é lápis, tá? De giz. Vamos primeiro marcar aqui o meio. Como é que a gente marca o meio? Ó. Junta uma ponta na outra, direitinho. Vem aqui, ó, com a tesoura e faz um bico. Viu? Ó. Aqui é o meio. Agora você vai escolher qual é o tamanho desse bico, ó. Você pode escolher esse tamanho aqui, ó. Um tamanho maior, ó. Tá vendo? O tamanho que você quer o bico. Tá? Porque você pode fazer um bico mais inclinado, ó. Ou um bico simplesmente assim, ó. Menor, ó. Tá? É o jeito que você quiser. Ou pode ser um bico assim, ó. Deixa que você pegue ali no meio um bico maior assim, ó. Ó. Aqui, ó. Vai depender da distância que você vai dar daqui até aqui. Tá? Então, ó. Essa distância que você vai dar aqui é que vai delimitar o tamanho do bico que você quer. Ó. 25. Vamos dizer que eu vou botar aqui, ó, com 25. Deixa eu mostrar só pra vocês. Gente, não tem problema não, porque esse aqui é o lado avesso, tá? Ó. 25. Vamos marcar aqui 25. Então, o que que eu vou fazer? Passar uma linha aqui, ó. Daqui até aqui. Tá? E a mesma coisa aqui, ó. Uma linha daqui até aqui. E vou passar uma costura em cima dessa linha. Porque na hora que eu for desvirar, o bico já está formado. Por quê? Porque eu vou abrir aqui, ó. Um pedaço aqui. Pra poder desvirar esse trabalho. Tá vendo? Então, aqui você escolhe aqui qual é o tamanho do bico que você quer. Pode até fazer uma simulação aqui, ó. Pra você ver qual é o tamanho que vai ficar o bico que vocês querem. Ó. Ó. Vou marcar aqui 20. Um. 20. Passar aqui a reta, ó. Pega o escorreu Aqui que eu vou passar a minha Linha Eu vou passar a minha costura Ó Eu vou passar uma costura aqui Vou passar uma costura aqui Vou marcar os 20 aqui também Ó 20 O meio aqui que eu não marquei Né? Ó Junta uma beirada com a outra Certinho aqui, ó Vai segurar aqui E vai dar um corte Vamos pegar agora aqui, ó Uma costura aqui E uma costura aqui Certo? Então eu vou fazer essa costura aqui Então eu passei a costura O que eu vou fazer aqui, ó Cortar aqui Deixando mais ou menos 0,50 Né? De distância aqui Pra gente poder Ter um bom acabamento Aqui, ó Tá? Cortamos aqui Vamos fazer o mesmo Do lado de cá Ó Tá? Você corta na tesoura Eu corto na régua Eu boto a régua aqui E corto Aí eu vou fazer Eu vou fazer com vocês, tá bom? Ó Pronto Fiz uma marcação aqui, gente Ó Você pode fazer em qualquer lugar do tecido Tá? Na lateral Fiz uma marcação aqui, ó De mais ou menos um pau Tá? Fiz um vai e vem aqui Um vai e vem aqui E já desmontei a costura, ó Agora eu vou desvirar esse trabalho Ó Não preciso fazer um buraco tão grande, não Porque é fácil de desvirar Agora, gente O que eu vou precisar aqui? Do ferro, gente Mais nada Sabe o que tem mais nada, gente? Só o ferro Pra gente poder Ó Bater essa costura toda Depois que a gente bateu Essa costura todinha aqui com o ferro Desvirou tudo certinho O que que nós vamos vir aqui, ó Gente, quem quiser fazer aqui Um ponto decorativo Pode fazer Tá? Desses lados aqui, ó Pode fazer um ponto decorativo Não tem problema nenhum Mas aqui, ó O segredo é o ferro Então você passou Tá? Você passou tudo direitinho Desvirou Passou Vem aqui e passa a costura aqui É isso aí, gente Vou terminar o trabalho Já mostro pra vocês Como é que ficou Você viu como é que foi rápido, não foi? Gente, uma rapidez Uma beleza Uma candura Uma delicadeza Que ficou um espetáculo Não ficou? Já vou mostrar pra vocês Mas antes vou Dar uns beijinhos Beijinhos para Like também Porque eu também Estou esperando o seu like Tá ok? Coloca aí embaixo Se quiser saber Dos meus produtos Dos meus moldes Da minha calculadora De precificação Acessa aqui embaixo Que você vai saber Como entrar em contato comigo E adquirir o meu material Já é? Então Vamos ao que interessa Que ficou aberto Hoje o vídeo está muito rápido Porque o trabalho Foi muito rápido, gente Usei dois tecidos Quatro cortes E quatro costuras E acabou o babado E ficou, gente Gente, gente Como um tecido bonito Dá um visual lindo Na sua peça Tem um tecido de mais nada Gente, só fiz um pontinho Aqui em volta Ó Ó Mais nada Mais nada Mais nada Mais nada Olha Se você quiser Pode até usar esse lado aqui Dependendo da cor da sua mesa Pode usar o pretinho básico Você sabe O pretinho básico Todo mundo tem no armário, né? E por que não Ter no armário da cozinha Um pretinho básico? Então Gostaram das minhas flores? Olha Que folhagem linda E maravilhosa Que fica um rabinho de mesa Eu tenho um outro desse Você quer ver? Eu tenho um rosa Posso fazer um rosa Para você Também assim Ó Fato de glúte Quer aprender? Quer? Então Gostaram? Gostaram? Pois bem, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo Para o coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Eu vou ficando por aqui